Fala pessoal da Classe de Carros, tudo bem com vocês? Olha o carro que está entrando à venda agora em nossa loja Um Hyundai HB20X Versão Premium Ano 2019 Um hatch aí Com alguns opcionais bem diferentes Carro muito bonito, muito completo E bem buscado aí no mercado Hoje em dia Lembrando que estamos localizados aqui em Campinas No estado de São Paulo Na rua Carolina Florenz, número 410 Nosso número de telefone é 19-3243-6665 E o nosso site Onde você pode conferir mais fotos Informações e o preço deste veículo É se acessar Classificarros.com.br E este HB20 é de particular E você pode entrar em contato com o proprietário Através do nosso site Também ele está através do nosso sistema Exclusivo Direct Que coloca você e o proprietário em negociação Fazendo assim uma compra mais clara e segura Do seu próximo hatch Então bora lá Carro na cor branca Aqui com faróis de neblina Faróis mais escuros Bem bonitos Rodas Aro 16 São rodas de liga leve Pneus em bom estado Retrovisor na cor do veículo Com as setas Detalhe que também Na maçaneta Em cromado Estilizando mais ainda O carro Barra No institucional no teto E agora a parte interna Que é o show desse carro Olha a cor desse interior É um marrom Muito bonito Chama bastante atenção Destaca Entre os outros carros O acabamento da porta Aqui na lateral Em couro Bem bonito Vidros elétricos Todos automáticos De apenas um clique Travamento das portas Bloqueio dos vidros A maçaneta aqui Com a trava elétrica E o retrovisor elétrico Com o rebatimento automático O volante É multifuncional Vou mostrar todos os comandos E aqui o câmbio automático De 6 velocidades Os bancos Com ajuste de altura E inclinação E na parte interna Ele possui o multimídia O ar-condicionado digital Vou mostrar todos os detalhes Começando aqui Pelo computador de bordo Carro com 48 mil quilômetros Uma boa KM Ali o contagiro O velocímetro Marcando até 220 quilômetros por hora Motor é um 1.6 flex 128 cavalos Aqui a tela multimídia Touchscreen Aberta aqui no menu Ele tem a conexão bluetooth Também entrada USB Para escutar músicas Também tem aqui a opção De assistir vídeos É um carro super completo Olha aqui Ele tem acesso a rádio Normal Conexão com o celular Para atender ligações O ar-condicionado digital Conseguindo aqui controlar De um jeito bem fácil Atrás da manopla do câmbio Ele tem aqui um compartimento escondido É um pouco escuro Mas vou mostrar aqui para vocês Ele tem a entrada auxiliar iPod e USB E bem ao lado Uma tomada 12V Aqui no câmbio Legal que ele tem Ele acende aqui As luzes Que auxilia Você conseguir enxergar Em locais mais escuros Com a opção da troca manual Através da manopla do câmbio Continuando aqui Mais um compartimento Dois porta-copos Freio de mão convencional O encosto de braço Todo revestido em couro Na cor marrom A mesma cor do carro Que também você consegue Guardar Para não atrapalhar aqui Ou então você está viajando Está mais tranquilo Você coloca ele aqui E consegue utilizar Detalhes aqui do banco Do passageiro A conservação O cuidado E o conforto Também que esses bancos têm Bancos super confortáveis E bem bonitos Aqui o porta-luvas Bem espaçoso Falando aí de segurança Airbags frontais Freio ABS Aqui o comandos No volante Como havia mostrado No início do vídeo Comandos aqui Do multimídia Podendo também Atender ligações Através aqui Dos botões Embaixo E aqui Comandos Que trocam de faixa Ali No multimídia Agora para te mostrar A parte de trás Do HB20X Versão premium 2019 Com encosto de cabeça Nas laterais Cinto de três pontas Também nas laterais Ao meio Ao meio É o cinto abdominal Bancos com isofix Para cadeirinhas de criança Ao meio O túnel é bem rebaixado Que traz mais conforto Para os ocupantes Visão aqui do painel Por geral Você consegue conferir aqui Também mais fotos Em nosso site Um outro detalhe Da parte Da frente do carro Que eu esqueci de mostrar É aqui o porta-óculos No teto Olha só que legal Aqui com estofamento Ele tem as luzes automático Após a abertura da porta Para sol Com espelho também Com luz E a mesma coisa aqui Para o passageiro Vou mostrar aqui agora Porta-malas Que é a parte de trás Do HB20 X versão premium Com abertura manual E o porta-malas De dimensão De 300 litros Ele é todo bem acabado Aqui na lateral Com o plástico Mas muito bem acabado Luz interna Carpetes Aqui também Na parte de baixo O step Você confere Agora Para você ver Com mais detalhes É acessando Nosso site Classificarros.com.br Até na tampa aqui Ele tem um acabamento Em plástico Todo Revestido Bem bonito Muito bem Acabado Sensor de estacionamento Traseiro E aqui Indicando Que é o câmbio Automático Então está aqui Um dos melhores Hats Que temos No mercado Lembrando Que estamos Localizados Aqui em Campinas No estado De São Paulo Na rua Carolina Florencio Número 410 O nosso telefone Para você entrar Em contato Com a nossa equipe Especialista em vendas É 193243 6665 E o nosso site Para estar Conferindo mais fotos Informações E preço É só acessar Classificarros.com.br Tá certo? Então esta é a Classificarros Negociando veículos E fazendo amigos Com a nossa equipe E fazendo amigos Obrigado.